O ginásio público, CIEP de segundo grau, que é o CIEP aqui da Arueira e que hoje muito nos honra, né? Claro que a gente não gosta de ter perdido o pai, né? Papai faleceu ano passado, mas o governador Sérgio Cabral, através da Assembleia Legislativa de projeto do deputado Sabino, colocou e encaminhou o nome do prefeito Carlos Emir Mucci como esse CIEP aqui da Arueira. Mas o mais importante, Pedro, e eu acho que essas coisas que a gente tem que marcar, é que na verdade, como que esse CIEP veio pra cá? Isso é uma questão que realmente, à época, foi, como eu falei aqui no início da entrevista, foi uma batalha muito grande, foi uma briga muito grande, porque era uma outra corrente política, era outro tempo e as pessoas pensavam mais numa área de lazer pra cá. E o seu pai já pensava que a educação aqui seria um marco, realmente, já seria um marco inicial, porque aqui em Arueira é um bairro grande, já tínhamos ali o Botafogo, Malvinha, enfim, alguns locais que já vinham crescendo e você precisava de uma escola de porte, uma escola para o dia inteiro, como a educação do CIEP, que realmente formasse as pessoas aqui, e os alunos aqui, e realmente aquela batalha grande fizeram até caixão para o seu pai. Realmente foi uma situação delicada, uma situação até folclórica, mas que o seu pai persistiu, e hoje até as pessoas que na época eram contra, hoje reconhecem que realmente foi uma grande questão por ter colocado o CIEP aqui. É, a verdade, Pedro, é que sempre existiram as questões ideológicas, infelizmente, as pessoas, elas muitas das vezes pensavam muito mais no seu próprio umbigo do que na melhoria da população. Então, a sociedade mais conservadora, grupos políticos, e que, na verdade, são representados por candidaturas que vão nos enfrentar nas ruas nessa eleição desse ano, a coisa continua do mesmo jeito. Tem um determinado grupo que tem um modelo mais conservador e tem um modelo que é mais progressista, que sempre pensou na cidade com 10, 20 anos para frente. Então, Pedro, o meu pai, o ex-prefeito Carlos Emir, tinha a grande noção da importância do Botafogo, da Malvina, da Nova Holanda, aqui da Arueira, do Morro de São Jorge, do Morro de Santana, do Morro do Lazaredo, de toda essa grande Arueira, como era fundamental que nós tivéssemos um ginásio público, uma escola de segundo grau de excelente qualidade. Porque o CIEP da Arueira é considerado hoje, por muitos, tanto da iniciativa pública da educação, quanto da iniciativa privada, como nos melhores colégios formadores de alunos de segundo grau. Milhares de jovens de Macaé hoje trabalham na indústria do petróleo e em diversos serviços. Aqui tiveram a sua formação nesse óculos. Então, eu tenho muito orgulho de ter vindo da costela política de Carlos Emir. Não tenho apenas o nome, tenho também o ideal, o modo de fazer política, que aprendi no dia a dia, com o trabalho, vendo o meu pai, a forma como ele se relacionava, e, principalmente, aqui, então, era essa coisa. Porque Carlos Emir sempre fez uma política afirmativa, que ele sabia o que era o certo. E aí, quando as pessoas eram contra, ele manteve firme. Fizeram caixão para ele, fizeram caixão para a Brizola. Muitos dos que serão os nossos adversários esse ano estavam aqui nos movimentos, mais ou menos, Paulo, querendo falar que a população preferia apenas uma praça do que um CIEP. Na verdade, porque eles não queriam que a entrada de Macaé tivesse a marca popular de Brizola. Essa era a verdadeira razão. Por quê? Porque, na verdade, é só a gente olhar que hoje nós temos o CIEP e também a praça. Essa é a questão. Esse local, as pessoas ali estão tomando a sua cervejinha, estão jogando o seu dominó, estão ali fazendo o trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, de uma ONG aqui do Morro de São Jorge, como eu já conversei. Então, Pedro, essa história era, na verdade, uma história de, infelizmente, a realidade, um grupo, uma elite mais conservadora, que não gosta das transformações, que não entende a necessidade das pessoas mais humildes, também ter uma escola bonita, eficiente, moderna, dos mesmos moldes que eu posso pagar para a minha filha, mas que muitos não podem. Então, esse modelo, Pedro, nós queremos trazer. Porque, na verdade, nós já estamos pensando em projetos de governo. E a tríade de projetos de governo que o PDT vai levar, ou de cabeça majoritária nesse processo eleitoral, ou para conversar, e nós vamos abrir um amplo espectro de conversa com todos os grupos de partidos que comungam com o modelo que a gente acredita, vai estar centrado na questão da educação, na questão da saúde e na questão do transporte. Que eu acho que são as três áreas onde a sociedade macaense, independente da sua classe social, mais reclama. Agora, principalmente a classe social trabalhadora, mais dura, que mais precisa da ajuda do poder público, hoje está havendo deficiências ainda. Precisa avançar, já avançou, mas precisa avançar muito mais. Na área da educação, na área da saúde e na área do transporte. E aqui a gente tem que falar de educação. E nós vamos promover novamente a volta desse modelo de escola de tempo integral, integralmente nos quatro anos para a Macaé. Este é o nosso sonho. A gente tem capacidade operacional. O PDT sempre soube fazer isso. Vamos buscar os técnicos que começaram a pensar isso, com o professor Darcy Ribeiro, com o governador Brizola, com o Carlos Emir na época, com pessoas da educação que sempre estiveram aqui. É nesse modelo que a gente tem que pensar. A gente fica feliz do prefeito Riverton já ter avançado nesse processo. Hoje, Macaé já tem um terço das suas escolas também. Porém, não adianta você fazer escola em tempo integral se você não tiver o espaço físico pronto para aquilo. Porque o que é ensino em tempo integral? Não é apenas ficar dentro de sala de aula de 8 às 17 horas. Não é isso. É um turno você estar dentro de sala de aula. E o outro turno, você ter o que é importante para a educação das crianças também. Que é esporte, que é lazer, que é cultura. Então, você tem que ter um espaço amplo. Você tem que ter o ginásio bonitinho. Você tem que ter, às vezes, piscina. Você tem que ter várias e várias questões que possam contemplar isso. E esse realmente é um sonho. Se eu vou estar possibilitando esse sonho enquanto prefeitura, enquanto militante, isso é o menos importante. Agora, o grupo que não defender isso, nós vamos estar do outro lado. Essa é uma questão sine qua non. É uma questão muito, muito básica desse modelo. Agora, para isso, Pedro, e aí é que está a questão, porque o cargo de prefeito é um cargo político. Então, as pessoas que pretendem ser prefeitas têm que se assumir como político. Eu sou médico, cardiologista. Tem outros pré-candidatos que têm outras profissões. Uns também médicos, outros veterinários, outros secretários, etc. Mas quem vai ser prefeito, qualquer um, vai ser o político e não a pessoa. E o político precisa de capacidade de articulação. Da mesma forma como o meu pai provou que era possível ser bom prefeito, atraindo recursos do governo estadual para poder ajudar o desenvolvimento, Eu, como vereador, também fiz a mesma coisa. A UPA da Barra, por exemplo, veio de uma articulação, junto ao deputado Cristino Auro, junto ao governador Sérgio Cabral, junto também ao prefeito Rivet, com uma indicação legislativa nossa, em um ano e quatro meses, nós pudemos provar que sabemos tirar do papel e colocar ali, aparecendo, atendendo as pessoas e dando emprego. Será que todos vão poder falar a mesma coisa quando chegar a eleição? É isso que a gente vai estar aí, querendo que a população pense. Agora, principalmente para toda a Macaé, um beijo no coração, mas em especial para o povo aqui dessa querida Aruera, para o povo das Malvinas, da Nova Holanda, da Nova Esperança, do Morro do Lazaredo, aqui de toda essa grande Aruera, do Morro de São Jorge, do Morro de Santana, do Jardim Santo Antônio. Então, a grande Aruera aqui, um beijo no coração de todos e a gente volta de novo semana que vem em outra área de Macaé. Bom, isso aí. A gente vai continuar mostrando alguns pontos de Macaé, que são muitos, falando realmente, contando a realidade, contando a história. Horas positivas, horas negativas, mas mostrando realmente como é. Macaé não tem 20 anos, Macaé tem quase 200 anos. Então, a gente vai mostrar realmente um passado, que construiu um presente e quer fazer por um futuro. Macaéemfoco.com Até o nosso próximo encontro.